E aí, gente? Tá começando o X1 aqui? Yo! Lá da lá, lá da lá da lá da lele! É isso. Não tem como alguém... Finalmente! Nosso sonho está aqui, doutor. Eu deixei você falar, porque eu sei que ninguém se empolga com uma coisa igual você para começar. Então, realmente... É tudo fachada, né? Quando desliga a câmera... É, pois é. Caralho! Saco cara... Vida é uma merda. E aí cara, como é que você tá? Eu tenho esse sonho desde o Ombudsman, que eu queria que ficasse eu, você e Dave apertadaço naquele sofá. Não era esse sofá não, mas era parecido com esse aqui. Um dia a gente ainda tem que fazer essa experiência, de botar no sofá os treinos. Esse sofá inclusive já tá, eu tô ficando rouco, desculpa. Esse sofá inclusive tá sendo difícil, já gravou muito X1 aqui, você já começa a perceber que ele já tá, a galera sem, segunda-feira que é o dia que a gente grava, ele já começa a falar, não, por favor, não. Eu não tô ajudando aqui. Que atitude é essa, Azaghal? Até parece que tá com um alien na barriga. Essa é a atitude que tem um alien na barriga. Essa é a atitude que não aguentou mais. Bom, vamos jogar um joguinho então? Por favor, por favor. Esse jogo que eu vou jogar é Nidhogg, é um jogo que você tem que um matar o outro. Oi gente, desculpa interromper o X1, mas eu tenho um recado pra dar pra vocês. Infelizmente nós tivemos um pequeno problema e o gameplay foi corrompido. Mas não se preocupe que eu e o Gustavo Chagas, que está atrás da câmera, vamos simular tudo que vai acontecer nesse gameplay maravilhoso de Nidhogg que você deveria estar vendo nessa tela aqui. Eu tô, não sei mais o que fazer. É isso que você pensou quando você estava fazendo escola de cinema, Gustavo. Caraca, cara, eu nunca joguei esse jogo. É muito maneiro, é muito maneiro. Já vi que ele é material excelente. Eu me ensino os comandos aqui. Eu passo assim, eu levanto o negócio e te mato. Caraca! Porra, Totoro! Não, tudo bem. Perdeu tua espada, agora tá fudido. Tu jogou minha espada em mim e agora eu vou te matar aqui. Ih! Ah, Totoro! Eu perdi a minha espada. Pera aí. Ih! Como é que vai? Ah, tá de cima. É o X que... Ah, garoto! Olha aí! Aqui, ó. Toma, toma! Boa, garoto! Caraca, que jogo maneiríssimo. Se fudeu. Eita! Pum! Agora vai começar a virada, hein. Começou a virada. Pera aí, não! Ah, otário! Nossa, agora não é bom! Agora não é bom, Totoro! Ah, garoto! Tomou uma espetadinha! Vou tentar conversar agora. Será que a gente consegue jogar e conversar? Vamos descobrir isso agora. Você tá aqui no Rio. Você nasceu aqui no Rio. Nasci no Rio. Carioca. Ganhei um aqui, vai. Você pode ver que eu tenho uma cara de carioca impressionante. O Jovem Nerd, quando o Jovem Nerd começou, você tava aqui no Rio, né? Óbvio, né? Tipo quando... Sim, sim. Todo mundo no Rio. E aí a gente trabalhava com Web Design. Lá na Barra da Tijuca. Web Design, isso deixando bem claro que não é o Web Design que a gente tem hoje em dia, não. Web Design em... Não sei se eu falo ano, porque... Mas em que ano foi isso? Foi em 2000? Talvez? Não, eu trabalho com Web Design desde que eu tava no colégio, assim. Desde a década de 90, primórdia da internet e tal. E aí... Que é bem diferente do que é hoje em dia, né? Tipo... Sim. Foi a Sighting Table. Caraca. É uma coisa que já morreu muito, fodamente na HTML. Isso. Começou a ficar um negócio meio louco aqui. É, zoou aí. Aí, pronto. Ah, foi resolver. Acho que era melhor. E aí... Era chato, né? Era um trabalho que os clientes reclamavam do seu layout, tararão, não sei o quê. Aquele negócio. Um pouco de frustração de trabalho. É, aí... Nessa parada de frustração do trabalho, o Jovem Nerd acabou sendo uma... Sabe? Um passatempo. Uma parada que eu fazia na hora do almoço. Eu conheci o Azaghal. O Azaghal tinha um... Vocês conhecem desde a escola, né? Não, não. A gente se conhece de faculdade. Ah, de faculdade. É isso. Aí o que acontece? A gente se conheceu e aí o blog era uma parada... Era uma novidade. Era uma ferramenta diferente. E aí, nessa... O Azaghal criou um blog chamado Amazing Pixel. E eu criei um blog chamado Jovem Nerd. Quem diria? Eu não sabia disso, não. E aí... Só que o blog do Azaghal era de sacanagem. Como assim? Era um pornográfico. E, gente, de repente, esses dois blogs viraram um duelo de Photoshop. Um dia ele ficava me sacaneando fazendo photoshopadas minhas. E, nessa época, qual era o seu público? Já tinha... Não, não tinha público. Era só a gente que via essa porra. Era só você ali. Aí... E eu fazia montagens dele e tal, não sei o quê. E, um dia, a gente resolveu se juntar. Fazer conteúdo pro Jovem Nerd junto. E aí, o conteúdo do Jovem Nerd era tipo... Era tipo montagem de Photoshop. Que tava tudo nessa vibe. A gente trabalhava com o design. Ele fez a faculdade de industrial. Eu também fiz e tal. A gente começou a brincar nas eleições de 2002. Nossa, caramba. Que tava... Era um hype, né? Tu não tava falando e tal. E aí, a gente fez a eleição de Star Wars. Onde os candidatos eram... 2002 o quê? Ataque dos Cones tinha acabado de sair, né? É, tipo Ataque dos Cones, exatamente. E aí, a gente... Essa ideia foi evoluindo. E a gente passou a fazer outras coisas. E aí, quando tava estreando o Big Brother na Globo. Era novidade. Cara, todo mundo falando disso e tal. A gente fez o Big Brother Star Wars. Tudo viciado em Star Wars, né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi modificando as coisas, né? Foi nascendo... O podcast, vocês começaram em... 2006. Exato. Então, já tinha quase quatro anos, assim, né? Sim, já era. O site já era... Já tinha um tempo. O site, inclusive, morreu por sete meses em 2004. Tá. E aí, quando a gente voltou, a menina chamada Marcela Tavares, que era, na época, diretora de conteúdo do IG Jovem. Falou, pô, gostava de vocês. Ela sabia que o Jovem Nerd tinha morrido, mas ela falou, ah, será que ainda existe alguma coisa do Jovem Nerd? Ela foi lá e viu que a gente tinha voltado. E aí, ela chamou a gente pra fazer parte do IG como conteúdo, parceiro de conteúdo, entendeu? Aí, ela falou, olha, só tem um negócio, pra ser parceiro do IG, tem que ser PJ, porque a gente não... Aí, foi o momento que vocês viraram... Aí, eu falei, puta, tem que abrir uma empresa pra fazer a parada. A parada era um hobby, sabe? Abrir uma empresa pra um hobby. Que maluquice isso, né? Paga contador, essas coisas. E aí, a gente falou, então, vamos levar a sério isso? Vamos profissionalizar essa parada e... E é isso. Foi uma questão de atitude, sabe? De levar a sério. Cara, o que você tá fazendo aí, doutor? Sei, eu tô... Vamos trocar o jogo, então. Vamos trocar o jogo. Fala como é que começou o podcast, então. Se você conseguir, enquanto você tá cozinhando... O podcast? Não, tá. O podcast... Vai queimar a sopa! Não, não queima, não. Não queima, não. Ah, eu posso servir a sopa? Que idiota. O podcast era assim. A gente, cara, a internet... Ela é viva, ela é móvel, ela muda. Ela... Toda hora tá mudando, né? Então... Ah, tá bizarro. Uma galera ficou sem sopa. Três estrelinhas. Aí, tontor. Aí, tontor. Isso aí. Mas então, a internet é muito dinâmica. A gente viu muitos sites deixarem de existir porque eles... O formato ficou velho... Não... Não... Sabe? A economia da... É aqui, é. Super tomate. Tomate, tomate. Eu tenho que pegar tomate. É. E o cara não conseguiu ganhar dinheiro com o site, o que é bem normal na internet. Ué, tem que cortar a primeira hora. E a gente entendeu que a gente tinha que atualizar os nossos formatos, entendeu? Agora vai mudar, hein? Eita, caraca. Eu tenho que ir pro outro lado. Meu Deus. Então, a gente sempre esteve procurando isso, né? Como é que a gente se moderniza? Como é que a gente... Caraca. Tá esquentando o negócio aí. Pega aí, pega aí, pega aí. Não, não, não. Meu Deus. E vai queimar outro. Caraca! Não. Mas não dá pra servir ainda. Tem que botar mais tomate, cara. Como assim? São três tomates. Ah, nossa. Eu não sei cozinhar. Por favor. Mas... E aí, tipo assim, quando a gente... Aí tinha uma... Ah, vai queimar, querido. Foda. Tinha uma... Pegar fogo. Tá pegando fogo. E agora o que eu faço? Joga fora e pronto. Pera aí. Eu quero te ajudar. Deixa eu te ajudar aqui. A gente não serviu um prato aqui, ó. Serve a sopa de tomate aqui. O cara já tem que estar muito puto, né? Agora a sopa de cogumelo aqui serve. É isso aí. Começou a sair isso. Começou a andar. Mas então é isso. Uma usuária do fórum do Jovem Nerd morava na China. E a gente pensou assim... E ela gravou... Ela gravou um podcast, que eu nem sabia que era podcast. Aham. Na boa, vou pegar essa cebola. Essa tomate estava no chão. Muito bom isso. Ninguém vai ver. Ninguém viu. Por que não tá entrando essa cebola aqui no... Não sei cortar a cebola, cara. Ah, é? Me dá um prato de cebola ali pra eu servir. O prato que tá pronto. E ela começou a gravar em áudio, pequeno... Ah, tá. Foi péssimo, não foi, gente? Foi muito ruim, gente. Não teve nenhuma estrela. Caraca! Vamos de novo. Vamos de novo que a gente consegue agora. Vamos. Ela deu ideia de... Então quer dar uma... Ela, por conta própria, começou a... Por que isso é parada, Doutor? Eu tava esperando chegar os três. Tem que cortar, cara! E aí ela começou a contar como é que era a vida dela na China. E eu adoro saber como é que é a vida em outros lugares e tal. Então era a perspectiva brasileira na China. E eu achei muito maneiro o formato, porque eu ficava esperando todo dia ela contar uma parada nova. Entendeu? E aí eu meio que... E realmente você nunca tinha ouvido podcast antes? Nada. Nunca tinha... Não. Falei, que interessante essa forma de contar história. É. E aí depois eu acabei conhecendo o Radar Pop do Cris Dias. E ele tinha um formato mais parecido com um podcast profissional. Outro era só uma voz contando uma história, entendeu? Aham. O Radar Pop já tinha música... É que na verdade, uma das coisas que eu acho mais legal de podcast em si, é que não existe um formato padrão de podcast, né? Não, na verdade não. Existe todo tipo imaginável de... Eu não sei porque eu tô falando outra de... Por que você tá fazendo o mesmo trabalho que eu tô fazendo? Vai! Serve o prato lá, Doutor! Me dá cogumelo, cara! Espera aí. E aí, teve essa ideia, cara... Porque a gente já... Cebola fazer? Nós, os amigos... Cebola, cebola, cebola. A brodagem, a galera que participa do Nerdcast. A gente ficava de madrugada vendo coisa trash na TV. Conversando e rindo e fazendo piada e tal. E falando de coisa nerd e a gente... Caraca, um dia a gente tem que ganhar dinheiro com isso. Porque é muito foda esses papos malucos que a gente tem aqui. Prato, 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 prato. Depois de conhecer esses formatos, veio essa ideia. Cara, e se a gente chegasse... Gravasse aqueles papos malucos que a gente tem. Botasse uma música, como esse formato pede e tal. Desse uma editada pra ficar um pouco mais dinâmico. E que tal a gente fazer isso? Aí, a gente começou a fazer o Nerdcast, entendeu? Que maneiro. Começamos a falar dessas paradas nerds. Prato, 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 prato. Prato, prato. O que é prato? Ah, tá. O que é prato, Totoro? Caralho, bota aí. Aí, já serviu. Ah não, bota o prato aqui, ó. Bota o prato no balcão. Bota o prato no balcão que eu vou lá. Uma coisa que eu acho muito legal do podcast. Assim, eu escuto alguns podcasts e tal. Totoro parou, repara. Parou total. Vou pegar essa... Ah, vou mostrar ali. Mas foi melhorou. Ae, duas... Caralho, cara. Que parede é foda. Foi uma coisa muito legal de... Olha, liberamos um gato agora de podcast. Que assim, é que você cria uma intimidade muito grande com quem... Tanto quem ouve quanto quem faz também, né? Pra quem ouve é aquela coisa. É muito tempo, né? O Nerdcast tem o quê? Tem uma hora de... Uma hora e meia. Uma hora e meia. É, na média, sim. É muito tempo que as pessoas perdem com você, né, cara? Perdem mesmo, tipo, te ouvindo. O maneiro... Assim, é claro que nem todo mundo desenvolve o hábito de ouvir um podcast, que é uma mídia muito longa e tal. Mas, normalmente... Isso aqui não é nada balança, pelo menos, né? Na minha cabeça. Não, mas eu sei o que acontece. Vai, vai, vai. Hambúrguer, hein? Hambúrguer. Tem que ir pão, alface e carne. O que que eu faço com pão? Não sei. A vantagem do podcast é justamente você... É muito bom isso, cara. Montando tudo isso no chão, cara. Isso é sensacional. A vantagem do podcast é você poder tirar o cara do computador. Entendeu? É verdade. Isso é uma coisa que você pode fazer em movimento também, né? Isso. Então, o cara ouve enquanto tá, sei lá, arrumando a casa, na fila, no ônibus, no metrô. Onde for, entendeu? E vem cá. E videogame? Você sempre curtiu jogar? Sempre, cara. Desde o Atari. Qual foi a tua história com os jogos? O meu primeiro videogame foi um Atari mesmo. Seguiu história padrão, né? Né? Porque, né? Nós somos véi. E eu lembro muito de um jogo de esqui que eu... É muito bom que os jogos de Atari, eles não tinham nome, né? Era tipo, era um joguinho do... Por exemplo... Não. Tinha Enduras. Fora um ao outro que você lembrava. Mas tinha uns que era meio que isso. Eu me lembro de que tinha um jogo dos Murphys que eu curtia muito. Puta, lembro. O primeiro videogame que eu vi na vida foi aquele jogo dos Murphys. E aí eu fui indo, né? Passamos fácil. Passamos assim. É, foi bom. Aham. Você seguiu, tipo, aquela história... Aquele caminho para... Teve um Phantom System ou o que era? Phantom System. Eu sei que vocês falam muito de Phantom System, hein? E aí... Não, aqui já está cortando. Sai, sai, sai. Não, cara. Corta e vai lá, cara. Agora eu tomei aqui o teu lugar. Não, não sei o que fazer aqui. Vou voltar lá pro meu lugar. Vou ficar aqui. Vou lavar isso aqui. Não precisava estar lavando isso. Mas estou lavando. Não, cara. Puta venda. Calma, calma. Eu tenho que me mandar embora. Não, cara. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Vai queimou. Deu. Deu. Cortar a cebola. Agora... Não. Agora não precisa mais de cebola, cara. Agora é... Cogumelo. Cogumelo. Não. Isso é cebola. E aí... Depois de Mega Drive, etc. Eu fui indo. Eu só não tive o Nintendo 64. E aí eu não tive aquela ligação com o Mario 3D. Porque eu achava meio uma corruptela do Mario, sabe? Para mim o Mario tinha que ser plataforma 2D e tal. Mas eu sei que foi um grande sucesso, etc e tal. Mas eu não tive contato. Para mim Super Mario World, cara, foi... Eu não acredito que eu estou vivo nesta época. Para ver isso. Você está vendo isso acontecer. Eu estou vendo isso acontecer, cara. É. Mas é aquela coisa toda do Mario, dos mundos especiais. Daqueles segredos todos que tinha o jogo, né? Sim, sim. Era foda demais. Era muito bom. E não tinha internet naquela época, né? Para você descobrir, tipo, em um instante, como é que desbloqueava tudo. Tinha que discutir com a galera da escola e tal, como é que fazia. Só um minuto. Tá. Só um minuto aqui. Só um minuto aqui. A gente está tendo um pequeno problema. Só um minutinho. Pronto. Então, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Pode continuar falando aqui. Dá para tirar. Ah, chegando aqui eu estou apago a panela, né? Chegando aqui eu estou... Não joga fora! Não, mas ninguém mais quer cogumelo. Ah, ninguém mais quer cogumelo? Não, não. É cebola agora. O cara quer cogumelo lá no fundo. Lá no fundo, mas ele não é... Ele vai ser servido primeiro, porque a gente é um merda. O cara acabou de chegar e vai ganhar. O outro pediu essa coisa, sopa de cebola. Exato. Ele nem vai ganhar. Eu acho que não vai dar tempo, não. Eu preciso de pão e alface. Como é que eu passo as coisas para você aí em cima? Tem que esperar. Pão... Não. Corta o alface, cara. Não. Não adianta você jogar alface no chão, Totoro. Não adianta. Não adianta. Me dá pão. Onde é que tem pão? No céu. Aqui, aqui. Desculpa, gente. Desculpa, Didi, pô. Estou tranquilo. Vamos fazer um bate-bola. Aqui. Por favor. Para encerrar, infelizmente. Eu adoro isso. Tênis. Tênis? Quixute. É... Quixute. É... Quixute não era tênis. Era chuteira. Era chuteira tênis, né? A galera usava para... Você passava o cadastro por baixo. Mas ia para a escola de Quixute. Claro que ia para a escola de Quixute. Então pronto. É... É... Cozinha. Cozinha. É... Hambúrguer. É... Medo. Maior medo. Medo. Morrer de bobeira. Inesperado. Você quer ser avisado? Não, não avisado. De bobeira. É... Eu acho que eu entendi o que você ia dizer. Morrer de uma forma estúpida, é isso? De uma forma, é isso. Estúpida. É... Cara, outro dia eu vi um... Aquele ator muito foda que fez até o... Esse remake do Star Trek. Eu esqueci o nome dele. Que tem... Que tem um sobrenome russo. Ele... Ele morreu, né? Esse cara. Cara, ele morreu de uma forma muito escrota. Muito de bobeira, cara. Ele foi, tipo, abrir o portão e o carro dele estava... Isso. Esse é o exemplo da forma... É um exemplo. Você não queria morrer, né? Eu sei que a gente não escolhe a forma que a gente morre. É, mas... Tipo, assim... Assim é foda, cara. É, entendeu? Tem que explicar isso, sabe? Tem que ter... Assim não, cara. Eu não preciso morrer que nem o Bruce Willis em Armageddon, sabe? Explodindo um meteoro pra ser material. Idealmente, sim. Pode... Idealmente, sim. Mas... Comprovavelmente. Como a gente não tem esse controle... Bicho. Bicho? Cachorro. Eu sou um dog person. É... É... Videogame. Videogame? É. PC Master Race. Muito bom. Ih, ficamos nós dois aqui, hein? É... Qual é o nome daquilo? É o... Não... Azaghal. Azaghal. Azaghal? É. Hum... Olha só. Azaghal é o... É o... Motivo do sucesso. Azaghal é o... É o... É o cérebro por trás da operação toda. Caralho, morreu. Olha aí. Gente, com isso a gente vai encerrar aqui. De uma forma triste. É... Mas gente, foi um prazer enorme estar aqui contigo. Pô, muito bom. Igualmente, cara. É um sonho realizado. Quero mais. Se inscreve no canal, comenta, dá like. E a gente tem um presente pra você, ó. Ih, caraca. Opa. Você conseguiu alcançar? Olha aí. Você consegue aí? Ou o quê? O quê? Vocês fizeram de sacanagem, Gustavo? Foi. Foi. Olha só. Que bonito. Olha só. Vou ver esse aí. Que legal. Loja Porta dos Fundos. Muito bom. Olha só. A caneca do tutorial. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha só. É muito legal, cara. Gente, cara, obrigado. Pô, imagina, cara. Muito bom ter você aqui. Obrigado, galera. Visitem o Jovem Nerd, que é muito foda. Quem tá vendo aqui deveria saber disso, mas por acaso alguém ainda não sabe. Vai lá, que é muito foda. E valeu, gente. Vamos ver se esse Android é bom mesmo. Se esse editor sabe mais.